A TV BASA está aqui nos estúdios da Rádio Record para falar com o grande comunicador João Ferreira. Tudo bem, João? Tudo bem, Basílio. Prazer em poder participar da TV BASA e obrigado pela colher de chá de falar do nosso programa. Ô João, você é conhecido como João Grandão. Por que esse apelido? Olha, o João Grandão é desde os tempos do Rio de Janeiro. Quando eu entrei para trabalhar na Rádio Globo, na equipe de esportes, na época tinha um marginal fazendo arruaças no Rio, chamado João Ferreira. E ele ocupava muito o noticiário da época. E aí o Apolinho Washington Rodrigues, que é um comentarista muito conhecido, um comunicador muito famoso do Rádio Carioca, falou João, nesse momento se você ficar com o João Ferreira vai ser complicado. E aí ele botou o João Grandão e acabou virando uma marca que já tem mais de 25 anos, que até hoje é bastante conhecida, graças a Deus. Ô João, a sua característica é a alegria, a forma de você tratar o ouvinte com muito carinho. Você é muito querido mesmo, a gente já comprovou isso. Agora, o João, que hoje é comunicador, começou lá no Rio de Janeiro, hoje é consagrado também em São Paulo. Você, no início da carreira, foi repórter de campo, né? Olha, na verdade, minha primeira experiência foi como narrador do Jockey Club. Meu sonho era fazer futebol, mas o que apareceu primeiro foi o Jockey Club. Fiquei lá por um ano aproximadamente. Depois eu saí e tive uma passagem rápida com o Chico Anísio, fazendo o personagem coalhada. Fiz uma pequena participação no novela Felicidade, das seis da Rede Globo, mas onde eu realmente, depois consolidei minha carreira, foi no esporte, na equipe do Zecalos Araújo, na Rádio Globo do Rio, onde eu fiquei por muito tempo, Basília. Trabalhou muito tempo também como setorista do Vasco. Olha, só na cobertura do Vasco da Gama, dentro do esporte, foram dez anos. Exatamente uma década, embora eu seja torcedor do Botafogo, me identifiquei muito com o Vasco e lá tive muitas conquistas. Ô João, tem um programa também muito tradicional do rádio brasileiro, que hoje não existe mais, que é o Show da Madrugada, que foi lá na Rádio Globo do Rio, né? Que você apresentava junto com o Hilton Aberriã. E o Apolinho Ashton Rodrigues. Exatamente. Alberto Brandão. É um período que eu tenho muita saudade, porque foi talvez o primeiro programa de rádio, durante a madrugada, que tinha a audiência de um programa feito durante o dia. somando em cada dez rádios ligados naquele momento no Rio de Janeiro, oito acompanhavam o Show da Madrugada, que é um programa que me dá muita saudade, Baza. Você, inclusive, é daquele tempo muito bom da Rádio Globo, que muita gente relembra, da Turma da Maremança, né? Do Antônio Luiz. Saudoso amigo Antônio Luiz. Quer dizer, eu não fiz parte da Turma da Maremança, mas eu estava na Rádio Globo quando o Antônio Luiz apresentava a Turma da Maremança e você falou de uma pessoa de quem eu tenho muita saudade, que já nos deixou há alguns anos. Um beijo para ele, onde quer que ele esteja. E hoje está o filho dele aí, o Tony Vendramini, fazendo sucesso lá na TV. João, e hoje você está na Rádio Record, a M1000, a Rádio Record que tem mais de 78 anos de história, em novo horário, aos domingos. Convida o ouvinte, fala desse programa maravilhoso que você apresenta agora aos domingos na Record, João. Ô, Baza, tem um significado muito especial para mim. Quando eu mudei para São Paulo, eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, era para fazer um programa domingo de manhã na Rádio Globo. Começava às 10 da manhã e ia até uma da tarde. E hoje roda o tempo, roda, roda, roda. E hoje já tem quantos anos que eu estou em São Paulo? Eu cheguei aqui em 96, 14 anos. Eu estou de novo fazendo um programa domingo, que foi quando eu cheguei a São Paulo, era só domingo. Então eu espero que de novo haja todo aquele ciclo e que eu possa reviver todas as alegrias de novo em vários horários. Porque eu adoro rádio, gosto muito de rádio e confesso a você que eu estou louco para voltar a ter um programa diário. Pela vontade de estar perto dos ouvintes, pela vontade de estar trabalhando, de fazer o que gosta. Mas por enquanto quero convidar, de 10 da manhã às 2 da tarde, todo domingo, o Domingão do João. Você pode participar pelos telefones da Record, 3667-6727, 3667-6737. E você pode participar também pelo nosso Orkut, programa João Ferreira. Participe, porque sem a sua companhia não tem nenhuma alegria. Obrigado pela força, Baza. Muito obrigado a você, João. Agora, o que tem no programa, além da sua participação especial, todos os domingos? Você tem um bate-papo com um artista a cada domingo, né? Tem a sala de visita. Eu gosto muito de conversar com o artista, e tem aquela frase, o artista vai onde o povo está. E eu acredito que o povo esteja sempre ouvindo o nosso programa. Então, se o povo está ouvindo o nosso programa, o artista vem até o povo. Então tem a sala de visita. Tem o Leão Lobo, contando o mico da semana, falando de quem brilhou, a personalidade, qual foi a polêmica. Tem também o Caro Coroa, que são duas gravações para que o ouvinte escolha. É a mesma música com duas interpretações. Então, o ouvinte escolhe uma das duas. Tem o Bingão, que virou uma febre. Quase todo mundo que liga para o programa é para participar do Bingão. São números de 1 a 40, um programa de computador de 1 a 40. A pessoa escolhe quatro números. É um bingo. E ela tem a chance de levar presente. Tem esporte, tem promoção, tem o Bailão do João, tem a Praça Sertaneja. Enfim, é uma delícia. E, graças a Deus, tem sido um grande sucesso, Baza. Ok, João. Obrigado. Para finalizar, você fala de forma tão especial uma frase que ficou marcada, né? A pesquisa que você fala. Como que você fala isso? A pesquisa é porque no show da madrugada, todo dia a gente tinha a pesquisa. Então, era a forma dos ouvintes participarem. A gente pegava um assunto lá que tivesse sido destaque no noticiário, e aí o Wilton Abirian falava assim, é hora da pesquisa. E eu falava, pesquisa! Aí ele retrucava, pesquisa! Então, esse pesquisa, o jeito de falar pesquisa, marcou muito. Tomara você dê uma boa ideia. Posso, de repente, trazer de volta para o nosso Domingão do João a pesquisa! Só repetindo o telefone, João, é 3661-6727. Isso, 3661, eu falei 3667, né? Isso. 3661-6727 e 3661-6737. Eu só errei o número, que eu queria saber se você estava prestando atenção, Basília. Eu e todo mundo. João, obrigado pela atenção aqui com a TV Baza. Obrigado à TV Baza, sucesso! Vamos deixar você trabalhar, João Ferreira, nos estúdios aqui da Rádio Record, apresentando o seu programa maravilhoso, o show, o programa do João, que vai ao ar todos os domingos aqui pela Rádio Record. E a gente se despede aqui, desejando sucesso ao João Ferreira. TV Baza, crescendo para o futuro.